Perseguição, 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 perseguição Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando Tá, perseguição, perseguição, perseguição Uma moto sem placa, moto sem placa Perseguição, perseguição Perseguição, perseguição Perseguição, moto sem placa Perseguição Perseguição, vamos encostar, vamos encostar Vamos interceptar os indivíduos Interceptar os indivíduos. Estão em tensa troca de tiro. Entre essa troca de tiro. QSL, 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 Intensa troca de tiro. Intensa troca de tiro. Outro meliante parou no meio do caminho pra interceptar o nosso carro. Foi nas minadas dos copano. Nosso comando está ali. Ele está impedindo nossa passagem. Está impedindo nossa passagem. QSL, 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 Comando, comando. Comando, comando, comando. Está atrasando. Está atrasando o lado. Está atrasando o lado. Comando, comando. QSL, os meliantes estão fugindo. Estão fugindo. Estão fugindo em uma moto sem placa. Um gordo e uma gorda. QSL, QSL. Estão fugindo. Pedindo reforços. Pegue reforços. Pegue reforços. Eles botaram um carro. Um carro para eles pedir nossa passagem. QSL, QSL. QSL, eita, quase que bate. Eita, QSL, quer nos pegar. Corre. Porra, fechou o sinal. O meliante está ali do outro lado. Espera aí, meu filho. Você vai pra onde, meu filho? Você vai pra onde, meu filho? Porra. Porra. Eu vou pegar seu carro, vou botar ali embaixo pra lavar, velho. Marca aqui o sábado, que você não consegue. Os meliantes estão fugindo. Os meliantes estão fugindo. Porra, não. Porra, vai pra cá pra frente, essa viada. Eu vou dar um grau que você nem caiu nesse carro. Porra, nenhuma. Não dá nem o que. O carro tem que andar limpo. Porra, é ataque, rapaz? A gente reparou, foi? Hã? A gente reparou, não é? Não, não é? Olha lá. É, eu não tô ouvindo. Eu tô ouvindo isso. Tô achando que é o módulo, velho? Será que eu tô ouvindo? Eu tô ouvindo isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. É o que você está fazendo, é o que você está fazendo. É o que você está fazendo, é o que você está fazendo. É o que você está fazendo, é o que você está fazendo. É o que você está fazendo. É o que você está fazendo, é o que você está fazendo. É o que você está fazendo, é o que você está fazendo. 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 É o que você está fazendo.